Vê a arte de um artista plástico que cresceu desenhando, pintando também e hoje é uma referência no sul do estado e também em toda Santa Catarina. Olha que história legal! Você vai acompanhar agora um pouco da expressão artística presente em cada canto de Santa Catarina, um estado que acredita no potencial cultural do seu povo e que tem uma cooperativa de crédito voltada para o desenvolvimento em todas as regiões, no norte, no sul, vale do Itajaí, litoral, oeste e Serra Catarinense. É a Unicred unindo negócios à cultura de cada região do nosso estado. A imagem parece saltar da tela. Algumas pinturas são bem realistas, outras mais abstratas. Mas todas têm a marca desse artista gaúcho que vive em Criciúma há 13 anos. E aqui, Breno Stern desenvolveu um estilo próprio para dar significado a cada desenho. O tempo que a gente está aqui em cima, a gente tem que construir uma coisa bonita, sabe? Se não for material, uma coisa que seja pelo menos sensível, uma coisa que atenda a um anseio interior da gente, né? A gente tem que ter um olhar bondoso sobre a vida, tem que ter um olhar bondoso sobre o próximo, sobre a sociedade, né? Essa facilidade para desenhar e o talento para pintura, ele descobriu bem cedo. Desde criança, sempre gostei de desenhar. Primeiro, aquela coisa assim de pegar um caco de tijolo, um caco de telha. E aí os pais percebem, as tias que são sensíveis, aí te dão uma caixa de lápis de cor. Lá pelos 8, 10 anos, eu comecei a desenhar os primos, né? Os amigos, os vizinhos. E aí comecei a desenhar a natureza, comecei a desenhar paisagens. Até que aos 17 anos, eu fui convidado para fazer uma mostra em Porto Alegre. E ali foi o começo de tudo. Com quase 50 anos de carreira, Breno hoje é um artista que gosta de variar o estilo de desenho e até o tipo de material que ele usa. De carbono mineral a lápis da Áustria e da Alemanha, o artista vai criando o seu próprio universo. Mas sempre de olho no cotidiano e na natureza que o cerca. O retrato, ele é uma questão mais social, mais inclusiva, mais aberta, mais atenta, que é o outro na nossa vida, né? A importância da presença do próximo, né? Que é como uma sociedade se equilibra, evolui, né? É com a opinião do próximo que eu vou aprender, né? O abstrato é uma coisa de momentos mais solitários. Busca de curiosidade e ao mesmo tempo de extremo equilíbrio. Porque quando a gente acha que ele está pronto, né? É que alguma coisa foi buscada, ele foi concretizada, foi realizada naquele espaço, naquele emaranhado, naquele balê de cores e linhas, né? Breno se mostra ser um artista profundo, que analisa as pessoas, as situações da vida e sempre com um olhar positivo e otimista da realidade. A arte é um portal, né? Se a pessoa se identifica com alguma obra, seja ela figurativa ou abstrata, né? Alguma coisa ali consegue que ela seja transportada para uma outra frequência, para uma outra energia, para uma outra leitura de mundo. E além de tudo, Breno ainda procura cuidar da natureza, reaproveitando todo o material que pode. Na área da arte tem muitos materiais interessantes, inclusive papéis nobres que são descartados, embalagens nobres que são descartadas, né? Eu reutilizo até filtro de café para encapar caixas, né? Tem umas aqui atrás, né? Essa coisa dos materiais descartáveis que existem hoje em dia, muitos deles podem ser reutilizados e tem uma durabilidade imensa, né? Breno Stern é mais um artista que a Unicred tem o prazer e o orgulho de divulgar para todo o estado de Santa Catarina. Ele fez, inclusive, um trabalho muito interessante, um trabalho com as escolas, em que ele ensinava para as crianças as técnicas de pintura, né? Então, ele é um artista de grande qualidade mesmo e o Breno, inclusive, eu acho que, como retratista, ele domina, como poucos, a arte do retrato, né? A presença da Unicred, a presença de alguns setores da sociedade, né? Mostra que ainda tem muita coisa para ser desenvolvida com o social. A importância do humano no mundo cada vez mais mecanizado e mais artificial. A Argentina